E nesse momento estamos aqui para bater um papo com o pastor Paulo Júnior, vamos falar sobre o Evangelho, o que é o Evangelho, o que de fato podemos compreender sobre isso e de que maneira esse Evangelho transforma a nossa vida. Boa noite pastor Paulo Júnior, seja bem-vindo aqui a Consciência Cristã, mais um ano. Boa noite a você, a todos os irmãos que nos ouvem e que nos veem, para mim é uma alegria, um privilégio, é um prazer muito grande estar aqui e poder participar desse podcast. Pastor Paulo Júnior, quando nós ouvimos falar sobre o Evangelho, nós ouvimos pessoas dizerem que nós devemos crer no Evangelho, pregadores falam sobre pregar o Evangelho, até a própria igreja católica e sua liturgia tem o momento da leitura do Evangelho. A palavra Evangelho, ela pode com o passar do tempo ter adquirido diversas conotações, diversos significados, mas biblicamente falando, o que é o Evangelho? Para nós entendermos o que é o Evangelho, nós precisamos saber qual é o mal do homem. Por incrível que pareça, ao longo dos anos, ele foi perdendo a sua essência, porque parece que o problema do homem hoje é social, é financeiro, é físico e sentimental. Logo, a solução para essas coisas, o que se chama de Evangelho hoje, é aquilo que soluciona esse tipo de coisa. Portanto, o Evangelho que se prega hoje, ele vai de encontro com o problema social e o problema físico. Mas esse não é o grande mal do homem, o problema do homem não é natural, não é físico, é espiritual. O problema do homem é o pecado. O estado do homem é de morte espiritual e de condenação eterna. A partir daí, nós conseguimos então, definir o significado do Evangelho. O Evangelho é a boa nova, de Deus para o homem, de modo a resgatar o homem desse estado, salvá-lo da condenação e trazê-lo da morte para a vida, mediante ao sacrifício do seu filho. Como foi pregado hoje, o seu filho, estando no céu e sua glória, desce à terra e se faz carne, para se tornar como um de nós. Para quê? Se o problema do homem é o pecado, e o pecado faz ele estar em débito com Deus, e o débito leva ele a uma punição, ao se fazer homem, Jesus se faz pecado, e leva com ele o débito. E tem que pagar pelo débito, morrendo naquela cruz, de forma substitutiva. Esse é o Evangelho. Como o homem deve responder a essa mensagem, a esta obra, a este ato? Deus vir na terra, em forma humana, e morrer na cruz, levando sobre ele nossos pecados? Ele deve responder a essa obra, ou a mensagem do Evangelho, com arrependimento e fé. A confiança, que aquela obra na cruz, foi suficiente para salvá-lo. Basicamente é essa a mensagem do Evangelho. E ao crer nessa mensagem, ao confiar nessa obra, de Cristo na cruz, quais os efeitos, práticos, para a vida do homem? É interessante, você citou uma palavra aí, que também está em desuso. Por causa da herança romana, a ideia de salvação, de Evangelho, consiste, ou converge nas obras. Você precisa fazer alguma coisa, uma boa ação, ou acrescentar alguma coisa ao sacrifício de Cristo, para receber a expiação. Por exemplo, existe uma religião, que diz que as esmolas fazem expiação, pelo pecado. contrariando o que está em Efésios 2, 6 e 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, o sacrifício de Cristo, é pleno e suficiente, para salvar. Não podemos acrescentar nada a Ele. Nós só podemos recebê-lo. Como nós fazemos? Com a fé. Apenas depositando nossa confiança. Sem nenhuma obra de justiça, porque elas são trapos de imundícia, como diz Isaías. Ao colocar essa fé em Jesus, acontece o quê? No tribunal de Deus, no céu, nós recebemos a sentença favorável. Somos declarados legalmente justos. É o que chamamos de justificação. Diante de Deus, somos isentos dos nossos pecados, somos absolvidos da culpa do pecado, e declarados justos, perdoados. Agora, quais os efeitos, dessa justificação? É a segunda doutrina. Santificação. Há uma transformação na vida do indivíduo, de modo que ele vai andar em novidade de vida. Há uma nova vida. Ele vai voltar as costas para o pecado, ele vai voltar as costas para o mundo, quando fala do mundo, é o sistema de valores e ideologias, e vai andar agora na prática da justiça, a obediência aos mandamentos. Ele vai então receber uma nova natureza, e uma vida nova. Diante dessa perspectiva da santificação, a partir da sua análise, como de fato tem sido esse assunto na igreja brasileira. Porque tem muitas pessoas que acabam dizendo assim, ah, eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu sou evangélico. Mas muitas vezes você não vê um testemunho prático na vida, e de que forma a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, tem testemunhado nesse aspecto. Eu já aproveito o gancho, e felizmente, o Dr. Martin Lloyd-Jones diz, que o pecado levou o homem aos extremos. E ele sempre tem de ir para os extremos. O ideal é nós termos uma visão equilibrada. Nós temos de um lado o legalismo, e do outro o antinomismo. O legalismo, é o legalista, é aquele que quer obter o favor de Deus, mediante a obediência irrestrita de mandamentos. O antinomismo já exclui a lei. Ele diz, é tudo pela graça, eu não preciso fazer nada. Tem que haver um equilíbrio. Nós, em teologia, nós falamos da salvação em três tempos. Passado, justificação, Deus lida com a culpa do pecado. Presente, santificação, Deus lida com a presença do pecado. E futuro, Deus, melhor, santificação, Deus lida com o poder do pecado. Futuro, glorificação, Deus lida com a presença do pecado. A evidência que eu fui justificado passado, é que agora no presente, eu estou sendo santificado. Santidade ou santificação, é um termo que quer dizer, cortado e separado. Quando o pecador vem para Jesus, e o martelo do céu dá uma sentença favorável, e ele é justificado, há uma ruptura com o mundo, o sistema, essa ideologia que segue Satanás, e os valores caídos. Há um corte do mundo, e uma separação do pecado. A separação daquilo que é impuro. Eu começo a sujeitar a minha vida, a cada aspecto do mandamento, mas não como legalista, para obter a salvação. Mas por que já sou salvo? E não para acrescentar algo a obra de Cristo, mas por gratidão. Portanto a vida de um salvo, é uma vida de pureza, é uma vida de separação, é uma vida de santidade. Dizer que é salvo, e viver como ímpio, como o mundo vive, é uma negação da obra de Cristo. Porque aquele que diz estar em Cristo, como diz Coríntios, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Isso vai ser refletido aonde? Na relação com a esposa ou marido, de pais com os filhos, na escola, no trabalho, o vocabulário, a vestimenta, como eu uso o dinheiro, o que eu ocupo o meu pensamento, e aquilo que ocupa o meu coração. É mais ou menos isso que é santificação. Fazendo uma relação entre a santificação, e o tema da nossa conferência, Rei dos Reis, quais são os aspectos do reinado de Cristo, que favorecem a minha santificação? Isso é muito importante, a doutrina também da nossa união com Cristo. Por que a maioria de nós fala? Eu digo nós, porque eu e você fazemos isso todo dia. Nós tentamos buscar a santificação, apenas na força do nosso braço. na obra da justificação, ela é unilateral, o homem não participa, é só Cristo. Na santificação, sim, o homem contribui, mas juntamente com Cristo. O problema é que nós esquecemos da parte de Cristo, e nós queremos tentar tudo na força da carne. É necessário o quê? Cristo nos concede graça. Na nossa conversão, a nossa união com Ele. E aí, Ele opere em nós, a mortificação da carne. Em nossa união, o Senhorio de Cristo, passa a reger, nossas vontades, nossas pulsões, e passa a dominar, as nossas inclinações carnais. Portanto, quando tentamos santificar, na dependência de Cristo, do seu reinado, do Senhorio dEle em nós, nós vencemos. Quando nós tentamos fazer tudo isso, só na força do nosso braço, invariavelmente, nós cairemos, e cairemos em flagrante frustração. Para nós finalizarmos, olhando para aquela câmera ali, para essa ou para essa? Para aquela câmera ali, queria que o Senhor falasse com quem está agora nos assistindo em casa, sobre o Evangelho, e de que forma essa pessoa pode entregar a sua vida ao Senhor. Queridos ouvintes, ou irmãos, ou pessoas de outras religiões, ou sem religião nenhuma, desviados, o mundo está debaixo de muita dor e muito sofrimento. Se nós olharmos a nossa economia, a política, ou as catástrofes naturais, como na Síria e na Turquia, você vai ver quanta dor e sofrimento. Então, todos os homens querem alívio do sofrimento e da dor, querem respostas, para os dilemas do seu coração. Entretanto, esse não é de fato o verdadeiro sofrimento, nem o verdadeiro mal. existe um sofrimento que transcende esse, e está acima desse, é o sofrimento eterno, o qual todos os homens que morrerem em seus pecados, herdarão. É a chamada segunda morte, no lago de fogo, no inferno. Essa vida logo passará, com 70, 80, e aqueles com mais saúde, chegam aos 90, aos 90. Depois dessa vida, iniciarão um termo chamado eternidade, onde, existe apenas dois grupos, aqueles que estarão com Cristo para sempre, gozando de uma salvação, de uma bem-aventurança, e aquele outro grupo, que vai sofrer eternamente, não de fome, não de doenças, não de terremotos, mais, um sofrimento inimaginável, num lago que arde como um enxofo. Esse estado, é o que se encontra, a maior parte dos homens, na face da terra. E o que o Cristo veio oferecer para você? Não foi o pagamento das suas dívidas, nem a cura dos seus caroços, nem uma casa, nem um carro. Ele veio te resgatar, da maldição do pecado. Ele veio te tirar, desse estado de condenação eterna. Ele veio salvar você, do juízo, da condenação. Ao morrer na cruz, Ele paga pelos pecados, levando Ele e o pecado, no seu lugar. E o que Ele pede de você? Que você vá até Ele, até aquela cruz. Não precisa levar um crucifixo, um terço, uma vela, dinheiro, oferta, nem barganha, nem qualquer coisa. Você apenas se prostre, se debruce diante de Cristo e dessa cruz, e lance sua confiança, sua fé. Diga a Ele, eu sou um pecador, eu mereço o castigo, e não há nada em mim bom, obras, caridades, cestas básicas, doações, romarias ou penitências, nada que me possa dar o perdão. Mas, eu lanço minha confiança, de salvação, a minha segurança do perdão, no que Cristo, o Senhor fez, naquela cruz, morrendo, e ressuscitando. E eu volto as costas, para o meu pecado, eu me arrependo, de ser o pai, marido, o homem, ou a mulher que eu fui. Agora, nesse momento, Ele vai perdoar os seus pecados. Você vai passar da morte, para a vida. E vem a morte, quando vier, hoje, ou daqui a cinquenta anos, você, acordará com Cristo, nos céus, para toda a eternidade. E de lá, nunca mais sairá. Aceite o convite. Venha. Cristo te chama, hoje e agora. Deus te abençoe.